Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Henrique Nobre aqui. No vídeo de hoje vamos continuar a praticar questões sobre a Lei Orgânica Municipal de Uberaba, Minas Gerais. Questões aqui da nossa apostila digital, para vocês descobrirem como que as leis municipais, elas podem ser cobradas no dia da prova. E para vocês conhecerem também essa nossa apostila, como que ela é por dentro. Essa apostila pessoal está na promoção de R$ 39,97 por R$ 24,97. E eu vou deixar o link dela na descrição desse vídeo e também nos comentários. É uma apostila em PDF com 52 questões para vocês exercitarem, praticarem e revisarem pelos principais artigos. Vamos praticar um pouco aqui pela questão número 2, para quem já tem nossa apostila e quiser acompanhar. Questão 2 sobre a Lei Orgânica Municipal, que diz o seguinte. Preencha a lacuna e assinale a alternativa correta. Olha só pessoal, um tema que despenca nos concursos municipais. Que tema é esse? Sobre os símbolos oficiais do município. Olha isso, são símbolos oficiais do município de Uberaba. As bandeiras do município e do poder legislativo. Temos aqui uma lacuna definidos em legislação própria, pessoal. Olha só, questão sobre os símbolos. É um tema que sempre cai em concurso municipal. Quais são esses símbolos, além aqui das bandeiras do município e do poder legislativo? Letra A, o brasão e o sino. B, o clima e o hino. C, o brasão e o hino. D, o povo e o hino. E aí pessoal, qual será o nosso gabarito? Questão de número 2. No caso de dúvida, a gente pode vir aqui na parte final da apostila, onde temos o nosso gabarito e comentários. Vamos aqui pegar a questão de número 2. Olha só, o artigo 5º da Lei Orgânica Municipal diz o seguinte. E são símbolos oficiais do município de Uberaba. As bandeiras do município e do poder legislativo. O brasão e o hino. Definidos em legislação própria, pessoal. Olha só, bandeiras do município e do poder legislativo. O brasão e o hino. Já temos aqui os nossos símbolos, pessoal. Símbolos oficiais do município de Uberaba. Brasão, hino e as bandeiras. Vamos ver aqui as opções. Letra A, o brasão e o sino. Isso aqui está inválido. B, o clima e o hino. A nossa lei não menciona o clima como sendo um símbolo municipal. Vamos pular a C. A letra D diz o povo e o hino. Nossa lei também não menciona o povo. Olha só, por eliminação. Letra C que diz o brasão e o hino aqui como sendo símbolos do município de Uberaba. Com certeza que, além da bandeira do município, o poder executivo e do poder legislativo. Brasão e o hino. Gravem isso, pessoal. Questão 2, gabarito C de casa. Voltando aqui para a gente verificar o nosso gabarito. Questão de número 2, gabarito letra C de casa. E o artigo 5, pessoal, deixo para vocês revisarem e memorizarem, pois isso aqui pode cair na nossa prova. Deixe o seu like nesse vídeo. Se inscreva no nosso canal. Logo, logo a gente retorna. Tchau.